E aí, pessoal, tudo bem? Então, para a gente encerrar o nosso módulo de ligação covalente, vamos ver as propriedades dos compostos moleculares, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira, papelada de ponto de ebulição e fusão. Em geral, observa-se, pessoal, que os pontos de fusão e de ebulição dos compostos moleculares são menores do que os iônicos, tudo bem? Então, substâncias iônicas têm maior ponto de ebulição do que as substâncias moleculares, tudo bem? Como a gente viu em uma aula que eu fiz de forças t-moleculares e pontos de ebulição, também vale para o ponto de fusão, tudo bem? A gente viu lá que dois fatores interferem no ponto de ebulição e também agora no ponto de fusão dos compostos moleculares. A massa molar, ou seja, o tamanho da molécula, tudo bem? E a força t-molecular. Sempre que você estiver comparando ponto de fusão e de ebulição dos compostos moleculares, você leva em consideração esses dois fatores. Os poléculos que têm a maior intensidade de força, pessoal, intermolecular, também têm maior ponto de fusão e de ebulição. Como a gente viu, a mais fraca é o dipolo induzido, seguido da dipolo permanente. E, em primeiro lugar, na verdade, a intensidade, a gente tem a ligação de hidrogênio, tudo bem? Então, esses fatores você tem que levar em consideração quando analisar o ponto de ebulição e de fusão dos compostos moleculares. Devido a isso, pessoal, devido a gente ter uma variação muito grande nessa questão em ponto de fusão e de ebulição, na condição ambiente, eles são os compostos moleculares. Eles só encontraram os três estados físicos, tá? Solito, líquido e gasoso. Você encontra aí devido a eles terem muita variação na questão do tamanho, muita variação na questão da força molecular que existe, tudo bem? Então, a gente coloca que tem os três estados da matéria mesmo e a gente encontra o composto molecular na temperatura e pressão ambiente, tudo bem? Como exemplo de um composto molecular, o estado sólido, a gente tem o açúcar, nossa sacarose, que a gente toma todo dia, no café da manhã. Nós temos no estado líquido, por exemplo, a água, tá? Muito conhecido o nosso planeta, que é composto de 70% de água, tudo bem? No estado gasoso, por exemplo, a gente tem o gás cloro, o gás cloro que foi usado na Primeira Guerra Mundial pela Alemanha como uma arma química, tudo bem? Então, os compostos moleculares se encontram nos três estados da matéria, quando a gente considera pressão e temperatura ambiente, tudo bem? Em relação à solubilidade, você segue aquela regra da solubilidade, tá? Polares se dissolvem polares e apolares se dissolvem apolares, como, por exemplo, a água é polar, se dissolve no álcool, a gasolina é apolar, se dissolve na clorozine, que também é apolar. Gasolina e água não se dissolvem, porque um é polar e o outro é apolar. Então, os compostos moleculares seguem, teoricamente, a regra da solubilidade, tudo bem que de regra não tem nada, mas funciona para muitos casos, tudo bem? Em relação à dureza, pessoal, como a gente viu, a dureza é definida como a resistência que o material oferece ao se riscar o ponto material. Estou riscando o material curto para ver o quanto ele é duro. Aí, você vai olhar, pessoal, para a força ter molecular, tudo bem? Que existe, por exemplo, se o cristal é um cristal molecular que tem forças de pólo induzido, a dureza é extremamente baixa, porque a força de interação é extremamente fraca, tudo bem? Então, dióxido de carbono, metano e outro não são muito duros, tudo bem? Agora, quando você olha para cristal dipolar, tudo bem, que tem pólos, como, por exemplo, força de pólo permanente ou ligação de hidrogênio, varia entre baixa e média, tudo bem? Ou eles têm variação de dureza abaixo, ou eles têm média, variação nunca alta, tudo bem? Alguns podem até ter, tudo bem? É igual, por exemplo, o leito de hidrogênio, a água e a mãe, tudo bem? Então, na dureza, você vai ter que analisar a força molecular e ter, tipo, essa tabelinha na cabeça aqui, tá? Que isso vai ajudar muito. Atenacidade, como a gente viu, a tenacidade é a resistência que o material apresenta ao choque mecânico, ou seja, quando submetido a um impacto. As substâncias covalentes, geral, possuem baixa resistência ao impacto, são sólidos quebradíssimos, tudo bem? Até mesmo os sólidos, pessoal, se você submeter ele a algum tipo de impacto, algum tipo de pressão forte sobre ele, pessoal, ele vai se quebrar todo, tá? Então, os compostos moleculares têm que ter na cidade e baixo, tudo bem? Outra coisa, condutibilidade elétrica, se eles conduzem a eletricidade. A maioria das substâncias covalentes, pessoal, não conduzem a eletricidade em nenhum estado de agregação. A única exceção importante é a grafita, que conduz bem corrente elétrica no estado sólido. Com exceção da grafita, pessoal, o resto das substâncias moleculares praticamente não conduzem a eletricidade. Mesmo nos aparelhos de hoje que existem, pessoal, que estão extremamente precisos, técnicos, a gente não consegue identificar substâncias covalentes conduzem a eletricidade, com exceção da grafita, que no estado sólido conduz a eletricidade. Tudo bem, pessoal? Então, foi isso, tá? Com isso, a gente encerra o nosso modo de ligação covalente e iniciaremos outras aulas. E aí E aí E aí Obrigado.